O mundo digital é um espaço com forte vocação para a democracia. As possibilidades de participação são aparentemente ilimitadas. E qualquer pessoa tanto pode navegar e aproveitar de tudo quando se coloca à disposição ali. Quanto pode interagir em um número de sites. Ou ainda pode ter o seu próprio site e nele ser o principal ou único produtor ou postador de conteúdos. Porém, essa vocação democrática necessariamente não se realiza. De fato, está sempre muito longe de realizar-se em sua plenitude. Com razões disso, se pode lembrar, por um lado, o fato de que o mundo digital não abole todas as diferenças construídas ou reproduzidas na sociedade. De modo que, como no mundo de Orwell, apesar de que todos são iguais, alguns são mais iguais do que os outros. Isso diz respeito à capacidade e à qualidade da intervenção. Mas também, ou talvez, sobretudo, ao poder dessa intervenção. O poder, inclusive, econômico das pessoas, instituições ou empresas. É decisivo para o volume de material e o alcance da mensagem de cada um dentro da internet. Há também razões de arquitetura e design das soluções produzidas no mundo digital, que operam segundo certa lógica, que se mostra como uma barreira para muitas pessoas. E há, ainda, o poder das línguas majoritárias, com a contrapartida da fraqueza das línguas minoritárias, para ocuparem espaço, se fazerem representar e de constituírem lugares em que os seus falantes nativos possam expressar-se da forma mais apropriada e direta, qual seja em sua própria língua materna. A proliferação de blogs e espaços que cada um parece poder ocupar nas redes sociais e até o crescente arremedo de participação na política e na vida social em geral pelas oportunidades de assinar manifestos digitais, tudo isso cria a ilusão de que o mundo virtual é, efetivamente, um espaço de democracia. Insisto em que esse lugar social tem forte vocação para a democracia, mas isso não faz, por si, democrático. Um dos principais obstáculos à democratização do mundo digital virtual é a falta de autonomia e a capacidade crítica das pessoas. Na verdade, a capacidade crítica é condição para a vivência da autonomia. Essa falta de autonomia, em parte, é externa ao mundo digital. Vem de fora dele e nele simplesmente se reproduz ou se replica. Em parte, porém, é deliberadamente construído internamente ao mundo digital, cuidando de criar ilusão nas pessoas de que sua voz é ouvida e suas escolhas são pessoais. Aquilo que, no mundo da linguagem, a análise do discurso chamou de ilusão do sujeito. Nunca teve um espaço tão propício para realizar-se como no mundo virtual. Permitindo-me alguma digressão, quero destacar ainda um último aspecto no mundo digital virtual que mostra a nossa limitação no tato com as novas situações, com as novas tecnologias e com a aparente abundância ilimitada dos novos recursos encontrados ou descobertos. Limitações dessa ordem. Nos levaram a arrasar as enormes extensões de matas densas de pau-brasil na costa brasileira. Como nos levaram a destruir mais de 90% da mata atlântica. Como também nos permitiram levar o pinheiro, a araucária, quase ao extermínio. Como nos levaram, pela abundância do petróleo como fonte barata de energia, aos irracionais níveis de poluição em cidades como México, São Paulo ou Campinas. Como nos tem levado a desperdiçar, poluir e destruir a maior parte dos mananciais de água doce, em um dos países mais ricos desse elemento em todo o planeta. É o que nos levará ainda a destruir, sem piedade, a Amazônia. E é o que nos levará, é o que nos está afundando, aos poucos, em milhões de toneladas diárias de lixo e de resíduos do mundo industrial. Enfim, em nossos próprios dejetos, como já profetizara o cacique Seattle em famosa carta do século XIX. Em todos esses casos, o que manteve ou mantém nossa atitude inconsequente, predatória e de desperdício, além da ganância e da sua filha a corrupção, é um ingênuo desejo a cada vez de termos descoberto a fonte infinita e inesgotável de satisfação e riqueza. Em alguns casos, certamente precisou-se de mais de séculos para que as pessoas percebessem que a inescutabilidade chegará ao fim, de modo que as gerações que vieram antes puderam locupletar-se com base em cheques predatados que no devido tempo começaram a ser cobrados das gerações que lhe sucederam. Nos dias de hoje, é difícil crer que a internet ou o mundo digital virtual tem limitações ou que o lixo que ali se produz e se deposita a cada dia terá algum dia impacto ou consequência para a nossa fruição desse espaço algum dia. vivemos a ilusão de ter encontrado, finalmente, algo que será fonte ilimitada de satisfação e riqueza. E, em parte, cremos, também, ingenuamente, que o chamado mundo virtual é, mesmo, independente e autônomo com relação ao mundo real e ao mundo físico. Essa ilusão de abundância ilimitada é, também, um dos motivos do desperdício de esforço e trabalho investido por tanta gente na web. Reduplicamos conteúdos, refazemos as mesmas coisas e, em parte, ainda agimos na internet com a limitada lógica do nosso cotidiano, uma lógica que mudou muito pouco desde o século XVI. Para garantir que uma notícia ou um medito real, como era comum no Brasil colônia e império, sejam vistos em todas as regiões, pregamos cópias deles em todas as portas de igreja ou tabernas de cada vila. Todas essas coisas, creio, estão relacionadas à discussão que fazemos aqui, nesse simpósio, a respeito da produção, democratização e recurso de materiais e conteúdos no mundo digital. Interessa-me, particularmente, retomar a questão da democracia e da autonomia. No mundo contemporâneo, pós-moderno, cada vez mais se exacerba a figura do indivíduo. Chega-se a acreditar que, finalmente, a ideologia liberal chegou ao ponto em que desejou estar desde a primeira metade do século XIX. Já mencionei, aqui, a proliferação dos blogs, por exemplo, que são, em 99% dos casos, espaços de manifestações de indivíduos, mesmo quando essa manifestação não passa de cópia e colagem de generalidades e de uma certa literatura de mau gosto, entremeada por anotações de agenda e comentários que variam do piegas a um indignado, do prosaico a um pretenso humor inteligente, mas com algo em comum a esmagadora maioria deles, a marca de um tom egocêntrico, ou egolátrico, doentio do nosso tempo. Alimenta-se, aí, a ideia de que a democracia é esse espaço de liberdade de cada indivíduo. Na verdade, esse é o princípio da democracia liberal, segundo o qual os direitos dos indivíduos são sagrados. É óbvio que essa concepção não discute o fato de que alguns indivíduos são mais iguais do que os outros. Quero defender que a democracia só existe onde há diálogo coletivo em torno de interesses comuns. Daí, defender que os espaços democráticos na internet são aqueles construídos coletivamente, porque esses são os espaços onde o indivíduo tem seu valor relativizado e não exacerbado. Democracia é distribuição, repartição ou compartilhamento de poder. Toda concentração de poder é antidemocrática. E quando há autonomia, quero defender que ela é possível onde haja apropriação e produção de conhecimento próprio. A democracia não é uma condição necessária para autonomia, mas onde haja autonomia em um contexto não democrático, os espaços, os participantes da autonomia, sempre serão uma ameaça ao poder concentrado e controlador. Dito de outra forma, se houver democracia, haverá mais espaços para a vivência da autonomia, e onde se pratica autonomia em um contexto não democrático, se está introduzindo fissuras no poder concentrado, forçando sua pulverização. O que isso tem a ver com o mundo virtual e digital? Tudo. Nossa experiência com o projeto Web Indígena busca partir da prática desses dois princípios, democracia e autonomia. Cremos que, para começar, é o suficiente. Esses dois princípios são, para nós, garantia do que sintetizamos na fórmula de inclusão digital proativa. Através do projeto Web Indígena, que tem como decisivo apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da PREAC, conseguimos que, há quase três anos, já esteja em operação o primeiro e ainda único site totalmente em língua indígena no Brasil, o site dos caingangues, chamado Caingang Ogo, ou Teia Caingang. Sua alimentação é feita pelos próprios indígenas, e no corrente ano, com recursos do programa Proeste MEC, estamos capacitando em software um grupo de indígenas para assumir a completa administração do site. O título desse texto aponta para uma metáfora. Os apicultores cuidam de suas colmeias, colocando em caixas padrão, com medidas bem determinadas e locais apropriados e bem definidos para a construção dos favos e deposição do mel. Quando é o tempo, ou quando deseja, o apicultor vai às suas colmeias, ou a uma delas, e busca o mel que sabe que está lá, e do qual quase sempre sabe prever até mesmo o sabor, pelo conhecimento da florada em sua vida. As abelhas, os apiários, produzem o mel segundo circunstâncias em que o apicultor define, uma vez que ele pode transportar as caixas e colocá-las sob floradas escolhidas por ele. E também pode produzir um mel semifalsificado, quando alimentadas artificialmente por indução do apicultor. Esse mel, o apicultor irá disponibilizar aos seus consumidores, que quase nunca conhecem sua origem ou o contexto de sua produção. Isso lembra uma certa relação na web. Ali, apicultores profissionais de suas caixas padrão retiram o mel, ao qual dão tratamento para o comércio, e estão disponibilizando aos consumidores que deles se alimentam. O consumidor não procura o mel. Ele apenas vai ao lugar onde o apicultor estabeleceu um ponto de venda, quase sempre de fácil acesso. E lá, o consumidor encontrará também, no meio do mel, de diferentes floradas, laranja, eucalipto, uma variedade geneticamente chamada de mel silvestre. Lembrando-lhe, ou criando a ilusão, de certa natureza selvagem e livre. Tudo isso é muito diferente do mel que o indígena busca no mato. Lá, as abelhas efetivamente são livres para escolher ou definir sua morada, de um ponto onde busquem matéria-prima em abundância para sua produção autônoma. Ao indígena, caberá o trabalho de efetivamente procurar o mel, como parte da atividade de melar. E seu conhecimento das diferentes abelhas indígenas também lhe permitirá decidir sobre prováveis nichos... Perdão. E seu conhecimento das diferentes abelhas indígenas também lhe permitirá decidir sobre prováveis nichos onde poderá ter mais sucesso na busca dessa ou daquela espécie de mel. Nessa relação livre e não regrada pela apicultura profissional, abelhas e meladores são autônomos, e os meladores, detentores também de uma tecnologia e conhecimento próprio, são igualmente produtores e consumidores. O modelo de web que me atrai é justamente esse. É como mencionei, o projeto Web Indígena, que tem uma experiência piloto junto aos caingang do sul do Brasil. Registro aqui uma curiosidade sobre a prática de melar entre eles. A língua caingang possui uma palavra, engen, que significa procurar mel, que também traduz pelo termo português, melar. Melar, em português, todos entendemos que seja tirar mel, mas na vida indígena, a palavra em questão significa sair para o mato em busca de uma colmeia e então melar. É bem verdade que muitas vezes, quando um caingang sai para melar, ele vai à cata de uma colmeia que já localizou em uma passagem pelo mato nos dias anteriores. Mas também é verdade que há pessoas caingang que, quando crianças, foram curadas para ser bom meladores. Isso significa que elas foram banhadas com determinadas ervas do mato para adquirir a habilidade de enxergar facilmente onde estão as colmeias. Uma pessoa curada para melar pode, tranquilamente, sair de casa cedo com um machado em busca de uma colmeia no mato, porque quase sempre ela realmente encontrará. Infelizmente, essa situação está se tornando cada vez mais rara. Cada vez menos comunidades caingang vivem próximas de alguma área de mato verdadeiro. E quando ela existe, costumam ser exíguo. Além disso, cada vez menos índios caingang se dedicam às práticas culturais tradicionais. Em poucas décadas, possivelmente nenhum caingang saberá o que é ingrim, procurar mel. Mas como um dos principais recursos de expansão lexical das línguas é o chamado empréstimo interno, há uns poucos anos tomei a liberdade de fazer uma sugestão a um grupo de professores caingang. Ampliar a significação desse verbo, dando a ele uma nova aplicação. O verbo ingrim poderia ser empregado para significar procurar, ou seja, buscar ou pesquisar uma coisa boa na internet. Ainda não constatei se a sugestão foi aceita, mas nosso trabalho tem buscado criar mais e mais meladores caingangues autônomos para operarem na floresta digital. Bem, era esse o texto que ele propõe para essa discussão desse simpósio.